Começa amanhã no Rio de Janeiro a oitava Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Durante cinco dias, representantes do setor vão mostrar a diversidade de produtos. A repórter Daniela Almeida já está na feira e acompanha os preparativos do evento e também a chegada dos agricultores. Boa noite, Daniela. Quais são as novidades da feira este ano? Boa noite, Renata. A principal novidade desta oitava edição é o espaço chamado Diálogos Brasil Rural. De quinta até domingo, representantes do governo federal, da sociedade civil e também internautas vão debater temas relacionados à reforma agrária e à agricultura familiar. Outra inovação vai ser a Praça dos Povos e das Comunidades Tradicionais, onde estão instalados estandes que vão mostrar produtos produzidos por ribeirinhos, indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais. E quem quiser degustar queijos produzidos pela agricultura familiar pode visitar o espaço chamado Casa do Queijo. Quem vai falar mais sobre esta feira é o coordenador-geral da feira, Arnoldo de Campos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo principal é a comercialização dos produtos da agricultura familiar? Exatamente. A ideia é comercializar junto ao público e também trazer a iniciativa privada carioca. Os hotéis, os bares, os restaurantes, as lojas de conveniências e supermercados, para que conheçam a oferta de produtos da agricultura familiar. E programas federais como o PAA de aquisição de alimentos e também da alimentação escolar vão ser destaques nesta feira? É sempre importante estar divulgando esses programas. A cidade do Rio de Janeiro é uma das principais compradoras da alimentação escolar. É um grande desafio abastecer todas as escolas aqui dessa cidade e nós vamos estar divulgando aqui os programas de compra pública do governo federal. E sobre o espaço Diálogos Brasil Rural, que temas vão ser debatidos? Brasil Rural Contemporâneo, sustentabilidade à mesa em busca de uma alimentação saudável, juventude rural, o Brasil feito por elas, as mulheres, no espaço rural, reforma agrária, no país que cresce. São alguns dos temas que nós vamos estar debatendo aqui com especialistas, autoridades, público, internautas. E aqui no Espaço Marina da Glória vão ser colocados estandes para exposição de produtos específicos? Sim, nós vamos ter muitos espaços especiais da sociobiodiversidade, onde você vai poder conhecer os produtos dos biomas das florestas, os orgânicos, os queijos, as cachaças e vários outros estandes especiais que nós vamos ter aqui. Além da possibilidade de degustar alimentos regionais, nós vamos ter dez tipos de alimentos regionais que vão estar aqui sendo vendidos, comercializados para o público. Além de cervejarias artesanais que vão estar também trazendo um pouco de um sabor diferente aí de cervejas do nosso país. E foram montados três palcos para apresentações culturais. O que o público vai ver? Olha, nós temos várias atrações, tanto regionais como nacionais. Jorge Maltner, Gabi Amarantos, Renato Teixeira, Almir Sater, Diogo Nogueira. São algumas das atrações que nós vamos ter aqui na Marina da Glória. E sobre este público, quantos são os agricultores familiares no Brasil? Olha, o Brasil tem 4 milhões e 100 mil estabelecimentos de agricultura familiar. São 12 milhões de trabalhadores. Nós vamos ter aqui, nesta feira, representados 475 mil famílias que estão por trás desses empreendimentos que vão comercializar os seus produtos aqui no Rio de Janeiro. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre a programação completa da 8ª edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar, você encontra no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Obrigada, Daniela, pelas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E a partir de amanhã, a NBR transmite ao vivo toda a programação da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que vai até domingo na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.